Direito com a perna esquerda do Dátalo, foi uma puntura. O Atlético com esse resultado vai subindo pro quinto lugar. Vai subindo pro quinto lugar com 37 pontos, um ponto atrás do Corinthians, que está no G4. Diga, Márcio. Algum problema, algum problema aí, ó. Parece uma bomba, foi estourada atrás do gol, alguma coisa que me pareceu. Assim que houve esse estouro, ele paralisou o jogo. Tá paralisado o jogo. É, pareceu ser na parte onde tá a torcida do Atlético. Pouco antes também já havia sido aceso um sinalizador também na torcida do Atlético. Uma área na arquibancada que foi isolada pela polícia e por homens do Corpo de Bombeiros. Olha lá, já tem, parece um torcedor detido ali, ó. Na divisão entre as duas torcidas. Dois policiais estão tomando conta de um torcedor com a camisa do Atlético. O resto da torcida tá ali comemorando o resultado. Do outro lado, o torcedor do Cruzeiro atônito com o placar. Foram dois gols em praticamente minutos seguintes. Tá ali o hábito da partida conversando com membros da Federação Mineira de Futebol. Também com o policiamento. O Levy tá pedindo calma à torcida. Olha lá, ele faz o sinal, põe a mão na cintura. E o Marcelo de Lima Henrique, hábito do jogo, o bubunicou o seguinte ao policiamento. Que o jogo tá parado, que ele não vai reiniciar a partida enquanto a situação lá não for resolvida. O Levy saiu do banco, foi lá pra pedir calma à torcida do Atlético. Tá 2 a 0 para o Atlético. Diga. É, o Levy veio aqui perto do torcedor do Atlético, que acabou soltando, o torcedor soltou mais de um rojão aqui na área destinada à torcida do Atlético. Eu pedi calma aos torcedores, que alguns aqui estão bastante exaltados. O árbitro também fez um sinal ali, pedindo calma à torcida. O clima tá esquentando no Mineirão. Carlos e Tardelli marcaram para o Atlético. Golbo, a gente se liga em você. Bom, durante todo esse tempo, o cronômetro do árbitro esteve parado. A bola volta a rolar. Ficou parado quanto tempo, Marcio? Quase 3 minutos agora, Rogério, até solucionar tudo aí.